Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, quem tá falando aqui é o Lucas E eu trouxe hoje mais um Speed Drama Novidade pro meu canal de Speed Drama, mas tudo bem É, e dessa vez eu trouxe outro Só que de Konosuba, né? E dessa vez eu não trouxe só um personagem Eu escolhi trazer o quarteto logo, né? O quarteto principal do anime Espero que vocês gostem Bom, demorei essa semana todinha Pra fazer esse vídeo, então por isso que eu não Que eu não postei vídeo essa semana Ainda, né? Até postar esse Mas esse foi o motivo Então, se vocês gostam do meu trabalho E não quiserem perder mais Já chega logo deixando seu like Compartilhando, se inscrevendo no canal aqui E ativando as notificações, né? Pra você ficar sempre atento O meu conteúdo das novidades que eu posto no canal Toda semana tem vídeo Então Pode demorar um pouquinho Porque eu posso estar fazendo um vídeo assim E dá bastante trabalho, né? Então É só ter paciência Que toda semana sai vídeo E se eu demorar É porque eu tô Dando meu máximo Meu melhor aqui Nesse vídeo Então Que nem esse daqui, né? Que eu tô fazendo Que eu fiz Então Espero que vocês gostem E Bora continuar Que eu já falei demais Que eu tô fazendo Que eu tô fazendo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Mister, yes, that's the part you always show Cause you're too curious, baby you should take it slow Mister, yes, that's the part you always show Cause you're too curious, baby you should take it slow We are dreaming in the dark, we are nothing more than us We're searching for the stars, we're making this too hard And I wonder where you are Mister, yes, that's the part you always show Cause you're too curious, baby you should take it slow Mister, yes, that's the part you always show Cause you're too curious, baby you should take it slow Then I know where you show And I know where you have the stars The stars, yes, that's the stars The stars, yes, that's the stars It's amazing, you're too curious If you're too curious, baby you can see Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.